Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui E o Fred também, como vocês podem ver Ele é um... ele é bem simpático, né? Filho, vamos conversar com o pessoal Ali, filho, fala oi com os meninos Todo mundo acha você muito lido Não, ele ainda está Se acostumando com essa coisa de câmera, de ser uma pessoa Não é filho, uma pessoa não, um cachorro, no caso Então, como vocês viram... Agora, filho, na hora de brincar Então, finalmente, como vocês viram aqui No título do vídeo, hoje Eu vou gravar para vocês O último Vídeo da construção Eu sei que eu demorei muito Mas, gente, de verdade Demorei porque a pessoa é pobre Entendeu? Se tem uma coisa nesse mundo Que faz as coisas demorar É a falta de dinheiro, gente Oh, meu Deus do céu Até agora, gente, assim, realmente não terminou a casa Tipo assim, em termos de construção Sim, terminamos, graças a Deus Muito obrigada, meu Deus A não ser os spots que eu estou vendo aqui agora Que o meu maridinho Não colocou Marido, põe logo Enfim Então, a construção nós terminamos E aí eu vim mostrar para vocês, assim, as coisas que faltaram Mostrar para vocês do último vídeo que eu fiz da construção Inclusive, para você que chegou aqui agora Que não me conhece Vai demorar um pouquinho E aí a minha ideia é o quê? Eu vou fazer um tour aqui da casa inteira E vou postar para vocês do jeito que ela está E depois a gente vai decorando cada cômodo E mostrando para vocês como ficou cada cômodo, ok? Então, hoje vai ser o último vídeo da construção E eu marquei tudo aqui no meu caderninho Que eu não mostrei para vocês, tá? Então, se você ainda não assistiu os últimos vídeos Vai lá assistir, então você não vai entender muita coisa, ok? Então, vamos começar pelo nosso portão Que a gente não havia pintado desde que colocou o portão Teve até uma pessoa muito fofa que falou Ai, pinta esse portão, senão vai interrojar tudo Muito obrigada Enfim, nós pintamos A gente pintou ele de um cinza bem clarinho Inclusive, tudo aqui na casa é cinza, né? Porque a pessoa é louca pelo cinza, né? Acho que dá para perceber, né? A gente tem a telha cinza, piso cinza, sofá cinza Tudo é cinza E eu escolhi essa cor porque é uma cor neutra, né? Então, as coisas caras, a gente investe em cores neutras E como eu, na casa da minha mãe, era tudo bege Então, eu enjoei de bege Não queria nem ver bege marrom na minha frente Então, partimos para o cinza Então, nós pintamos lá o portão de cinza É um cinza bem clarinho Eu não me lembro o nome da cor Mas eu vou ver se a latinha a gente ainda tem aqui E vou colocar aqui embaixo o nome da cor do cinza É um cinza clarinho Eu achei lindo, achei muito fofo Então, nós pintamos o portão A segunda coisa, né? Vindo lá do portão Foi as pedras Nós colocamos as pedras Porque era uma coisa, assim, muito importante Porque aqui a estrada é de terra E do portão até a casa tem um pedaço Que era tudo barro E, gente, vocês não tem noção o quanto sujava, né? Porque você já chega lá na estrada de terra Daí você passar ali no caminho de terra, de barro A casa não parava limpa Então, foi um investimento muito grande Porque, gente, como pedra é caro Eu vou estar aí mostrando para vocês as pedrinhas Cada pedra dessa custa, tipo, nove, dez reais Essa que a gente comprou Ela é vendida por metro Eu não me lembro agora o valor do metro Se eu achar Eu vou perguntar para o marido e vou colocar aqui Mas, tipo, uma pedra mais ou menos desse tamanho Custa os nove reais Então, tipo, é muito caro E para colocar é mais caro ainda Então, o marido colocou, né? Se vocês quiserem uma explicação, assim, mais ou menos De como coloca a pedra Mais específico O marido faz para vocês Eu vou pedir para ele, né? Se ele não fizer, eu faço, tá bom? Mas, basicamente, cavar o chão Para ficar... Porque a pedra é grossa, né? Tipo assim Você tem que ficar fazendo um buraco lá no chão Para ele... Para poder colocar a pedra Aí põe areia embaixo Para colocar a pedra em cima Depois põe a pedra Coloca terra nos vãozinhos da pedra E planta grama É trabalhoso Porque a pedra, se vocês não tem noção É muito grande Muito grande não Muito pesado Imagina que a pedra é mais ou menos desse tamanho E dessa largura Tadinho do marido, gente Ficou com dor nas costas um tempão Mas, enfim Aí colocamos Ficou... Eu adorei Ficou perfeito E, gente Vale muito a pena Porque a pedra é para quebrar, meu avô Não tem quem quebre essa pedra Entendeu? Então, se a gente encimentasse só Podia ser que conforme vai passando o carro As coisas e quebre E fora que o efeito da pedra é muito grande Foi colocado também o gramado Porque era outra coisa que era muito chata Inclusive a gente fez festa junina aqui Tem até vídeo aqui no canal Da festa junina E não tinha gramado assim na parte de lá Tá? Porque aqui eu estou na minha sala Então é do lado de lá Então a gente coloca o gramado em tudo Então isso ajuda muito na sujeira também Porque senão você pisa no barro Pisa na casa E o nosso piso aqui É claro Não dá muito certo Colocamos esse gramado todo No total aqui a gente foi 200 metros de grama 200 metros quadrados de grama, né? É bastante grama E ainda falta bastante Colocamos também a fossa A fossa é muito importante aqui Porque, gente Onde eu moro Não tem água encanada Não tem esgoto Então é assim Começar uma casa do zero Entendeu? Ah, e me perguntaram também Do último vídeo Porque a gente tem uma caixa enorme É por causa disso Porque a gente não tem Água encanada aqui Então a gente precisou fazer Aqueles poços artesianos Esse eu acho que é semi-artesiano Ele tem 140 metros de profundidade Então a água vem lá de baixo E o nosso poço não foi tão bom Eu não sei se vocês entendem Mas aqui é muito comum O nosso poço não foi tão bom Ele não dá tanta água Ele dá assim Eu acho que é tipo 500 litros de água por hora Só que assim Não é que ele fica dando Ele junta aquela água Se você tirar Deve demorar um tempão A mais Pra juntar água de novo Então a gente tem que estocar água Por isso a nossa caixa É tão enorme lá De 7 metros de altura Com capacidade de 5 mil litros de água Se vocês quiserem também Um vídeo específico Falando da água Da perfuração De valores Porque é caro Então eu faço pra vocês também Coloca aqui embaixo Porque é muita coisa E senão esse vídeo vai ficar enorme Agora vamos partir É Eu acabei saindo Falando da fossa Acabei saindo Então a gente fez a fossa A gente colocou uma fossa Eu esqueci o nome agora Da fossa Vou colocar aqui pra vocês Mas ela é uma fossa Que Tipo assim Todo O esgoto da casa Vai nela Entra Ela filtra e sai água Tipo limpa Entendeu É bem legal pra quem não Mora em sítio Porque existe também Aquela fossa que o pessoal faz E cava só um buraco dentro Aqui a gente chama de fossa caipira A gente não quis Porque essa acaba afetando o solo Tudo Mas Então a gente escolheu essa fossa Ela é meio carinha também Como tudo na construção Porque gente Nunca vi Não tem nada barato nisso Então a gente fez essa fossa Fez não Você compra ela Cava um buraco no chão Vai estar aparecendo imagens aí Pra vocês terem noção Se vocês quiserem também Vídeo falando dela Você cava um buraco no chão Coloca ela Tem que fazer uma caixinha Um monte de coisa Assim Detalhes Mas era uma coisa muito necessária Não tinha como morar na casa Se não tiver fossa Então colocamos a bendita da fossa E agora Vamos partir pra lavanderia Na lavanderia Vocês viram que a gente Tava sem tanque O tanque tava no chão No último vídeo Então Marido colocou o tanque Tá aparecendo aí pra vocês E este é o meu tanque Como ficou instalado No último vídeo Vocês não viram, né Aqui do lado Tá minha máquina Aqui é uma cagadinha Que o marido fez Na hora de instalar o tanque Essa partezinha aqui Não era necessário ter Mas ficou baixo Esse tanque Pra Pro encanamento Então a gente resolveu O problema Mandando fazer Essa estruturinha Aqui De 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 Como se chama? Granito Então são três degrais Feitos de granito Acompanhando o Formato do tanque Então a gente fez assim Pra Ficar bonitinho, né Uma coisa que não deu certo Pra ficar bonitinho Então ali é a cagadinha Como eu falei pra vocês, né E esse é o tanque É bem simples Eu acho que se fosse hoje Não colocaria mais Porque Eu ia preferir aqueles Que você encaixa E dá pra fazer Umas portinhas embaixo Então esse foi o tanque Como eu falei pra vocês Se fosse hoje Não colocaria mais ele Colocaria aquele Que dá pra colocar Portinhas, sabe Pra guardar as coisas Mas enfim Mas em cima Eu tenho bastante espaço Pra colocar os armários E aqui está o armário Da lavanderia Ele é bem grandão Bem alto também Aqui em casa As coisas ficam bem altas A pessoa não é grande mais, né Tem a mente grande Não é possível, né Pra me pegar as coisas Lá em cima Eu tenho que pôr escada Mas tudo bem Temos espaço Então são duas portas menores Duas portas maiores E aqui Tem o Ai, como chama isso? Não sei Esqueci como chama Varão, sei lá Pra colocar cabides Pra secar a roupa ali Então é muito simples esse aqui Esse aqui tem uma divisória no meio E esse aqui tem quatro divisórias Eu vou colocar aí Pra vocês verem Só que eu mandei tirar uma Porque ficou apertado E mesmo assim Eu não gostei da divisão dele Então eu vou mandar mudar Mas isso vai ser outro vídeo Então aí tem bastante espaço Pra guardar a coisa Só que ficou bem alto Ah, mosquito Ficou bem alto Mas tá ótimo Tá bom Do jeito que tá A gente vai melhorando Eu também quero mudar As divisões Repartições do armário Da fossa Do armário da lavanderia Então eu quero dar uma melhoradinha Então mais devagar A gente vai fazendo Que a casa, né Demora, gente Porque A hora de construir É uma coisa Aí você faz os planejados Você vai lá Faz Mas você não mora na casa Você não sabe Do espaço que você precisa Pra guardar as coisas Você não sabe de nada Então a gente faz assim Meio na loucura Aí Quando você vai ver Tem coisa que faltou Então devagar A gente vai arrumando Os armários da cozinha mesmo Eu vou ter que mandar Fazer mais prateleiras Partiu para os banheiros Que é a última coisa No banheiro Como vocês viram Do último vídeo Nós ainda não tínhamos Os armários Nem pia, nem nada Mandamos fazer as pias Demorou séculos Porque Coloca armário Armário que não dá certo Depois vem pia Vem pia que não dá certo Mas Agora vocês vão ver O resultado Dos armários Das pias E Das torneiras E esse é o Nosso armário Do banheiro Esse aqui é Minha coisinha linda Né, Fred? Fala oi pro pessoal Fala oi, meu amor Então voltemos Para o armário Esse aqui Eu mandei fazer No planejado Esse aqui Esse aqui Deu um probleminha Porque vieram colocar E colocar Opa E colocaram Meio de por cima Ai, não lembro como foi Acho que ficou horrível Aqui, gente Ficou meio por cima Então Eu mandei Cortar lá atrás Aqui Para ele ficar Para trás, né Porque A pedra tem que ficar Para frente Igual ficou aqui, ó Agora a pedra Ficou assim Bem rente A porta E o armário Para trás Porque a pedra Ela tem que ficar Mais para frente Do que o puxador Nunca o puxador Vai ficar Assim Mas no fim Deu tudo certo Aqui está A nossa pedra Essa pedra aqui É o verde Ubatuba Eu mandei fazer Essa parte aqui Não sei como chama Um pouquinho mais alta Aqui A nossa cuba Essa aqui é a cuba Ela é bem simples Deu um trabalho Danado Para encontrar Essa cuba É do outro banheiro Porque a gente queria Assim Bem quadradinha Que eu acho Mais moderna Do que as redondas E isso aqui A gente foi achar Assim No fundo do baú Da loja Só tinha as duas Então Essa aqui é assim A nossa torneira E essa torneira Ela quente e frio Como vocês podem ver Aqui no vermelhinho E no azul Aqui ela vai soltar Água fria Aí você vira para cá E ela solta água quente Agora não solta Porque a gente ainda Não tem água quente Então é isso Essa torneira É da Eu esqueci o nome Dessa marca Mas eu vou colocar Aqui embaixo E é muito caro Torneira Gente Vocês não tem noção Tipo Eu acho que essa daqui Foi 400 reais É muito muito caro E aqui o nosso A nossa pia Ela é da Selite Branquinha Normal E aqui está o armário É um armário Bem normalzinho Até porque Esse daqui Ele é curtinho Ele tem 60 centímetros Só De largura Então eu achei Que se ficasse colocando Muita gavetinha Ficar muito em formação Então eu mandei Colocar só duas assim Essa aqui não é gaveta É basculante Está lá embaixo Todo o encanamento E aqui sim É um gavetão E o que eu achei legal Foi que eu mandei Fazer essa gavetinha Aqui por dentro Assim eu consigo Dividir mais Mas ela fica escondida Não deixa com muita informação Aí fica assim Bem limpo Do lado de fora Bora conhecer o outro banheiro E essa é a pia E gabinete Do quarto Do quarto Da suíte E é basicamente Bem parecido Com o outro Os puxadores Ali do armário Vocês podem ver Que é igual A pia também Ela só é maior A diferença também Está aqui Na cuba Que essa daqui Ela é inteira Não tem aquela Partezinha aqui E a nossa pia Pia não E a nossa torneira Sai aqui Direto da Da pedra A pedra é a mesma É tudo a mesma coisa Aqui Mais altinho Esse acabamento aqui Eu acho maravilhoso Que é um acabamento Em L Ele é reto Assim Tipo tem um buraquinho Aqui embaixo Fica uma Tipo assim Uma pedra reta aqui Eu acho muito bonito E moderno Esse acabamento Ele é mais carinho De fazer Mas vale a pena Eu queria ter feito Da minha cozinha Assim Olha só como ficou O acabamento A torneira Que ela tem o mesmo Modelo da outra Aqui em cima Só a diferença Que ela é mais Comprida aqui Porque ela Sai direto da pia E vem por cima Essa aqui também A mesma coisa A marca delas É da Ducol É muito boa Essa torneira Gente Ela tem Garantia de 10 anos Tem noção 10 anos Garantia É uma coisa Tem que ser boa Tem que ser boa Tem que ser boa mesmo Por causa do preço Pelo amor de Deus A Cuba também É da Selite Aqui temos um Um espelho Muito lindo Que eu aconselho vocês A colocar na casa de vocês Maravilhoso Olha o design Olha só Ele amarrado no fio É muito maravilhoso Esse espelho Como vocês podem ver Então não temos espelho Que eu quero colocar Um espelho grandão Aqui Mas não deu tempo ainda Nem nesse banheiro Não ou nem no outro E a gente viveu Durante 3 meses Nessa casa Só com esse espelho Não tinha nem um espelho grande Pra se olhar Quando saísse Então se alguém me viu Horrível por aí Nesses dias É porque eu não tinha espelho Agora já mandei fazer Não vou mostrar pra vocês Né? Porque vai ser no tour do closet Mas voltando aqui Aqui tá o nosso armário Esse aqui eu não vou abrir Pra vocês Porque tá cheio de coisinhas aí E isso é motivo Pra um outro vídeo Mas eu vou explicar pra vocês Aqui é como se fosse um cesto De roupas Então eu guardo Minhas roupas sujas aqui E aqui em cima Tem uma gavetinha Igual a do outro lá Que é escondida Aqui é um gavetão Aqui é um basculante Igualzinho do outro E ali duas gavetinhas É bem simples Mas vai ter tour por aqui E vai ter tour por cada cômodo Da casa Essa pia aqui Ela é bem grande Ela tem A pia não O gabinete Ele tem um metro e dez De largura E a pia Ela sempre passa um pouquinho Então é isso Gente Olha só Ficou bem bonito Né? Ignora o espelho Eu vou filmar até aqui Só pra não aparecer o fio Ali em cima A gente filma aqui Que até tá bonitinho assim Então esse foi o último vídeo Da construção Como vocês viram aí São detalhes que faltavam Mas são detalhes importantes A construção acabou O que vem agora É parte de decoração Organização Que dá muito trabalho também E vai bastante dinheiro também E daí Isso vocês vão vendo Ao passar do tempo Que a gente for fazendo Minha intenção agora É fazer um vídeo aqui da casa Né? Como eu falei no começo do vídeo Fazer um vídeo da casa Pra vocês verem como tá E depois a gente vai Mostrando cada cômodo Agora Eu quero saber de vocês O que que vocês querem Que eu faça A mais de vídeo Porque tem muita Nos vídeos da construção Tem muitas perguntas Eu tô marcando todas Muita gente pedindo A planta da casa A planta da casa Quem fez fui eu Eu não sou engenheira Eu não sou arquiteta Eu não sou nada Eu só sou curiosa E eu adoro essa parte De construção Então eu fui lá Desenhei a planta E a gente fez Porque aqui no nosso terreno Não precisa de De engenheiro Se a gente Mesmo que a gente contratasse Engenheiro Não era válido Por conta de Não Não pegar É Porque aqui O terreno Não sei explicar pra vocês Gente Se vocês quiserem Que eu faça Um vídeo Da planta da casa Daí eu explico melhor Pra vocês Tá Mas enfim Aqui fui eu que fiz A planta da casa Meu pai é pedreiro Há anos O pai do meu marido Também é pedreiro Há anos Então eles tem muita noção Dessa coisa De ferragem De tudo Da casa Foram eles Que construíram Mas se vocês quiserem Um vídeo específico Falando da planta Da casa Eu faço pra vocês Aí posso fazer a planta E colocar lá no blog Pra vocês Tirarem uma ideia Não é que vocês Vão usar essa planta Vocês podem levar lá No engenheiro de vocês E tirar uma ideia Tá Então é isso Eu quero muito que Se vocês tiverem dúvidas Coloquem aqui Eu posso fazer um vídeo Com dúvidas Da casa Então Coloquem as dúvidas De vocês aqui Eu pego As dúvidas Dos outros vídeos Coloco junto Desse vídeo E a gente faz Um vídeo Tirando dúvidas E qualquer coisa Que vocês queiram Por exemplo Igual eu falei Da fossa Da caixa d'água Do nosso poço Da planta Eu posso fazer um vídeo Específico de cada coisa Então Por favor Coloquem aqui embaixo E deixem eu saber Do que vocês querem Tá Então o vídeo de hoje É esse Espero muito que vocês Tenham gostado Me perdoem De ter demorado Um pouco pra postar É que Realmente demorou A gente Tipo assim Foi terminar De fazer essas coisas Praticamente No nosso casamento E daí Agora que faz Três meses Que a gente Casou Uma correria Final de ano Eu sou cabelereira E maquiadora Então final de ano Trabalhei pra caramba Agora eu parei E gravei o vídeo Pra vocês Então clique aí Muito em gostei Se inscrevam aqui No canal Deixem aqui as dicas O que vocês querem ver aqui E um beijo E até o próximo vídeo Vamos acordar o Fred Vamos falar pra ele Falar tchau Vem aqui Vem aqui Vem aqui Falar tchau Oi A cola de peguiçoso dele Meu Deus Olha gente Essa carinha Olha lá Hein Fala tchau Com as meninas Filho Fala tchau Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau